Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto. No discurso, o presidente disse que a educação é o caminho para transformar o futuro. O que tira a juventude da miséria, o homem ou a mulher, é o conhecimento. Não são programas sociais que, em alguns casos, são necessários, até pela idade e pela condição daquela pessoa. Mas não podemos crescer pensando nisso. Você é responsável pelo seu futuro. O Estado não vai te atrapalhar. Muito pelo contrário, vai ajudar. E a tecnologia vai chegar ao pequeno produtor rural. Essa é uma das propostas de um acordo que prevê a instalação da Câmara Agro 4.0. O objetivo é começar essa ampliação da conectividade pela região nordeste. A Câmara Agro 4.0 vai reunir representantes do Ministério da Agricultura e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, além de pesquisadores, associações e empresas do setor agropecuário no país. Segundo o ministro, Marcos Pontes, serão desenvolvidas ações em diversas frentes. A mais importante será a ampliação da conectividade nas áreas rurais. Essa Câmara estabelece certas diretrizes e áreas de atuação. E, à medida que essa Câmara trabalha, vão ser estabelecidos os projetos específicos e as metas para cada um dos projetos. Nessa primeira fase, o governo federal deve investir mais de 80 milhões de reais e vai começar na região nordeste, além de aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. A ideia é levar tecnologia ao pequeno produtor rural. São esses que a gente quer levar a tecnologia e colocá-los na roda produtiva, porque hoje tem muita coisa feita lá, coisas que podem dar certo, mas que precisam de apoio, de suporte. De acordo com o secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTIC, Paulo Alvim, a Câmara Agro 4.0 faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas. Hoje você já tem um esforço significativo feito pelo setor privado, no sentido de equipamentos que já estão incorporando a IoT embarcado, mas que muitas vezes não permite chegar ao pequeno produtor. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho